Me permita chegar mais perto e falar Olhando nos teus olhos do amor que eu sinto por você Tua presença me traz alegria, faz meu coração Bater mais forte cada vez mais Então vem receber o meu amor Vem descobrir um mundo lindo pra nós dois Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Me inspirar e fazer lindas melodias de amor pra você Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Me inspirar e fazer lindas melodias de amor pra você Me permita chegar mais perto e falar Olhando nos teus olhos do amor que eu sinto por você Tua presença me traz alegria E faz meu coração Me bater mais forte cada vez mais Então vem receber o teu amor Vem descobrir um mundo lindo pra nós dois Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Me inspirar e fazer lindas melodias de amor pra você Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Me inspirar e fazer lindas melodias de amor pra você Se a tempestade vier Se a tempestade vier tentando avocar o amor Se a tempestade vier tentando avocar o amor Se a tempestade vier tentando avocar o amor Vamos permanecer sempre juntos Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Me inspirar e fazer lindas melodias de amor pra você Eu posso olhar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar Eu posso olhar pro céu e na beleza do luar